E então? Não se explica? Tá difícil? Sabe o que é? Faz muito tempo que eu não consigo dar essas explicações. Rita e Helena. Talvez. Não consegue se lembrar de nada? Olhe bem pra mim. Talvez eu possa reavivar a sua memória. Merda! Merda digo eu! Espera. Esses caras são gozados. Acho que a gente tem sempre que abrir as pernas. Blá, 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 cama. Blá, 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 cama. Ah, essa não. Ai! A minha tapapelada. Que sonsa. Ei, o que é que vocês estavam fazendo, hein? Nada. Nada, uma ova. Na certa, cheguei pra atrapalhar. Olha só a cara dessa santinha. Ei, quem é esse cara? Ninguém. Ele não é ninguém. Ele realmente não é ninguém. Como é que ele não é ninguém? E olha, já não tô gostando, hein? Tem muita gente nessa casa. Ele é meu amigo, mas já está de saída. Ele vai embora logo, logo. Acho bom, porque senão, quem se manda daqui sou eu. Tem muita gente nessas peluncas. Até Biá tá fazendo caridade. Eu vou dormir lá dentro, mas sozinha. Depressa. Você tem que me ajudar. Precisamos enterrar o meu amigo. Hum. Vê se veste alguma coisa. Tá. Tchau.